O Mixer desapareceu em combate ou vai desaparecer em combate basicamente a Microsoft anuncia que vai fechar este seu serviço de streaming e a Microsoft tem muita culpa na minha opinião, no cartório no que aconteceu com o Mixer e infelizmente para nós acaba por desaparecer mais um concorrente na área de streaming e como vocês sabem, sempre que alguém tem um monopólio, os consumidores finais, os produtores de conteúdo acabam sempre por ser aquele pessoal que acaba por ter mais prejuízo, que acaba por não ser beneficiado com a falta de concorrência que acaba por acontecer e o Mixer basicamente e o seu desaparecimento acaba por ser uma má estratégia, uma má visão global, eu acho que e na experiência de quem estava à frente daquilo na Microsoft que estava um bocado à espera pelo menos esta é a minha opinião vocês nos comentários digam o que é que vocês acham sobre esta situação o pessoal da Microsoft ou o pessoal que estava encarregue do Mixer ou a visão estratégica da Microsoft para o Mixer partia um bocado de... um sucesso instantâneo que é coisa que se vocês falassem com muitos youtubers streamers, twitchers e por aí fora sabiam perfeitamente que isto de sucesso instantâneo pode acontecer mas não é a norma qualquer pessoa que tenha um canal de youtube que tenha um site whatever um projeto a longo prazo sabe perfeitamente que uma plataforma um ecossistema é construído todos os dias devagarinho muito lentamente ok, nós temos youtubers pessoal no Twitch que de um momento para o outro no espaço de dias se tornam super hiper mega populares mas isso são exceções grandes exceções à regra e o Mixer a Microsoft para o Mixer devia ter uma estratégia de longo prazo e acabou por não fazer isso eles não tiveram essa visão não anteciparam que a sobrevivência do Mixer ou a afirmação do Mixer no panorama de streaming de todas as plataformas ia ser uma luta de desgaste ia ser uma luta contínua durante muitos anos e que ia demorar muito tempo até a plataforma se afirmar como uma verdadeira alternativa eles começaram muito bem o Mixer começaram opá streams opá aqueles sem lag com uma qualidade superior com grandes ferramentas de interação com o pessoal que está a acompanhar o streaming que faz corar este YouTube de vergonha com o YouTube em termos de interação do streamer com vocês com o público deixa muito 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 a desejar e o Mixer começou com grandes ideias entretanto o que é que aconteceu ou foi um grito de desespero muito mal calculado contratam grandes streamers basicamente vão pegar em grandes streamers de cada país e tentam dar-lhes um contrato melhor e atrair mais pessoal para aquela plataforma por exemplo o Ninja aqui para Portugal vimos que eles se associaram ao Mr. Remedy e por aí fora que é um grande fado de anime se vocês não conhecem passem lá pelo canal dele mas depois eu acho que a Microsoft caiu naquele erro de ok vamos fazer vamos facilitar vamos fazer isto de maneira fácil vamos contratar estes grandes nomes damos-lhes muito dinheiro e pronto eles que se enrasquem e está a andar não precisámos de investir muito e não é propriamente assim que as coisas funcionam foi uma má visão estratégica por parte da Microsoft que eles deviam continuar a investir no Mixer ouvir o que é que os streamers dizem o que é que eles precisam o que é que eles achavam que deveria ser melhorado e trabalhar juntamente com eles para melhorar isso e basicamente a Microsoft a estratégia da Microsoft para mim a sensação que me dá foi chegaram-se à frente com muito dinheiro e esperaram que a coisa resultasse porque disseram ah nós temos muito dinheiro isto vai dar certo não funciona propriamente propriamente assim muito rapidamente depois se começou a perceber que a Microsoft estava lentamente aqui a desistir um bocado do Mixer não víamos novidades quase aqui um silêncio muito incomodativo por parte da Mixer por parte do Microsoft e do Mixer foi aquela plataforma que eu pensei ok se calhar mudámos para aqui mas depois a meio do jogo eles estavam a mudar as regras de como é que o apoio de quem via o stream podia apoiar o seu o seu streamer vimos alguns streamers também a queixarem-se um bocadinho que eles não estavam a ser propriamente muito leais vimos que havia ali algum mal-estar e então no final do mês passado no final de junho vimos esta notícia que a Microsoft vai fechar o Mixer e que basicamente aquela plataforma o Mixer ou os utilizadores podem migrar para o Facebook Gaming pessoal Facebook Gaming acho que o Facebook aceita manter o contrato com quem já era parceiro do Mixer acho que o Ninja e para aí fora já vão sair não vão para o Facebook não sei não tenho a certeza mas o Facebook eu sou daquelas pessoas que eu tenho o Facebook mas raramente agora já lá vou e cada vez o Facebook é aquela plataforma aquela entidade aquela companhia que se eu conseguir afastar o máximo possível se calhar é melhor e não sei até que ponto o pessoal que subitamente ficou órfão aqui do Mixer e que se calhar muita gente saiu do Twitch para o Mixer se valerá a pena ou não regressarem ao Twitch ou irem para o Facebook Gaming ok o pessoal do Facebook quer também fazer um grande push para a sua plataforma de streaming mas eu pessoalmente se fosse eu que tivesse trocado o Twitch pelo Mixer eu não ia para o Facebook Gaming mas esta é a minha opinião eu acho que grande parte desta geração atual os novos jogadores o pessoal mais novo está a querer distanciar-se um bocadinho do Facebook que parece ter aqui atitudes um bocado mais questionáveis no mínimo e o pessoal está um bocado divorciado aqui do Facebook por isso não sei até que ponto realmente o pessoal vai abandonar o Mixer para ir para o Facebook ou se regressa ao Twitch se eu estivesse nessa posição se calhar optava por regressar ao Twitch ou talvez YouTube com todos os defeitos que o YouTube tem o YouTube continua a ser a maior plataforma em termos de visibilidade em todo o lado com o Google por trás não só a capacidade de fazer stream mas também a capacidade de colocar vídeos online e com todos os defeitos que o YouTube possa ter em termos de visibilidade o pessoal consegue chegar a muito mais gente com o YouTube do que o Twitch o Twitch que agora recentemente também vimos uma onda de bans que começou a revoltar muita gente eu acho que o que aconteceu é que o Twitch já devia ter banido muita gente mas já andaram ali com paninhos quentes a fazer bans numa semana de alguns dias um mês e por aí fora até que a situação chegou a um ponto em que a água frebeu de tal maneira que aquilo tinha que transbordar por alguma maneira e vimos alguns grandes nomes do Twitch a serem banidos o Twitch que sempre alimentou um bocadinho aquela cultura mais de de guerrilha do mal dizer do provocar e por aí fora então vimos o Twitch ali com abraços mais tarde ou mais cedo eles iam se ver abraços com isso que é os problemas dos direitos de autor o YouTube muito agressivo muito agressivo nesse aspecto e o Twitch era uma questão de tempo que mais tarde ou mais cedo iam começar a apertar com o pessoal que faz streams por causa dos direitos de autor por isso o Twitch neste momento também está numa situação um bocado estranha mas o que eu tenho pena no meio disto tudo Mixer, Twitch, YouTube é a falta de concorrência que isto vai provocar eu acho que era muito importante ter uma companhia como a Microsoft por trás no serviço de streaming que ao menos obrigava o Twitch obrigava o YouTube a mexerem-se a arriscarem a inovarem neste caso se eu fosse o YouTube estava muito contente é que não precisava de me mexer muito tipo menos um concorrente que desapareceu o Twitch o pessoal começa a não gostar muito do Twitch porque até há muito tempo atrás era visto como ok isto é fixe não vamos ter problemas com o copyright e agora epá se calhar vamos ter aqui problemas com o copyright e tal isto a única pessoa que eu vejo aqui a beneficiar disto é o pessoal é o YouTube infelizmente porque eu gostava muito que o YouTube tivesse concorrência para melhorar as coisas mas deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam disto acham que já era uma coisa que estava predestinada há muito tempo já estavam a adivinhar que o Mixer não ia sobreviver acham que o Facebook Gaming é uma boa alternativa ou nem por isso para mim não acho que seja é